Como é que funciona para você se tornar um instrutor de suporte básico de vida profissional certificado pelo IBRAP e vir fazer parte do nosso time, do nosso ecossistema. Eu vou te mostrar isso aqui nessa live de hoje. Quero trabalhar com vocês aqui três pilares. Aqui, para você se tornar instrutor ou instrutora profissional. Isso aqui são os três pilares que eu identifiquei ao longo desses 15 anos na área. São bem simples e basta você seguir esse passo a passo e você vai se tornar um instrutor profissional, uma estrutura profissional. O primeiro pilar é o pilar do conhecimento. Você precisa aprender a matéria que você vai ensinar. E suporte básico de vida é tudo muito simples, tudo muito básico. Mas não é porque é simples que não é extremamente poderoso em salvar vidas. Vou mostrar para vocês que é que você precisa aprender de conteúdo técnico, de protocolo para você se tornar um instrutor. O segundo pilar é o pilar do ensino. O instrutor é um multiplicador de conhecimento. Então você vai ter que pegar o que você aprendeu aqui, você vai ter que ensinar para outras pessoas de forma, eu gosto de chamar assim, SRT, de forma simples, replicável e transformadora. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente te prepara para você multiplicar esse conhecimento aqui. O terceiro pilar é o pilar do reconhecimento. Para você ser um instrutor profissional, você tem que ser reconhecido como tal. Claro que quanto mais você domina esse pilar e melhor você ensina, você já está trabalhando para ser melhor reconhecido. Mas não é só isso. O reconhecimento também vem através de estratégias de marketing, vendas profissional, através de uma certificação, através de um posicionamento. Tudo isso a gente trabalha. Para que o reconhecimento te leve a oportunidades de instrutoria, para que você seja contratado, seja absorvido por uma equipe, para você poder ensinar, ou para que você possa empreender, criar os seus próprios treinamentos de forma independente e possa ser remunerado, que você possa ser bem remunerado por esse trabalho. Afinal, o profissional é remunerado. Você pode ser um instrutor voluntário também, causas sociais, por aí vai. Mas além disso, você pode ser um instrutor profissional. Por que profissional? Porque você vai poder priorizar isso na sua vida. Você vai poder dedicar mais tempo. Com isso você melhora, você cresce, você investe, você adquire mais conhecimento, equipamentos, vai se posicionando. Por isso que é importante você dar o salto do amador para o profissional. O profissional é diferente do amador, daquele que ensina porque acha que sabe, vai lá e ensina qualquer coisinha de maneira amador. É uma coisa. O profissional é outra coisa. O nosso posicionamento aqui, o meu posicionamento, os nossos alunos, é um posicionamento profissional. E eu vou te mostrar como a nossa formação, ela trabalha cada um desses três pilares. A nossa formação de instrutor, ela é dividida assim, nível 1, que é a pulseira verde, nível 2, que é a pulseira amarela, nível 3, que é a pulseira azul. Nesse nível 1 aqui, nível 1, aqui você aprende a matéria. Léo, o que é SBV? SBV é uma matéria que tem seis módulos. Conceitos fundamentais de SBV, é o módulo 1. Módulo 2, SBV no adulto. Módulo 3, DEA, uso de deciblador externo automático. Módulo 4, SBV na criança. Módulo 5, SBV no lactente. Lactente. E módulo 6, engasgo. Ok? Esse é o nível 1. Então, aqui no aplicativo, você vai acessar o aplicativo da academia, quando você começar a formação. Vou aqui no aplicativo da academia. Então, eu vou chegar aqui na home page. Eu vou clicar aqui, na formação de instrutor de SBV. Está aqui. E lá na formação de instrutor de SBV, tem aqui, nível 1, 2, 3. Eu clico no nível 1. No nível 1, eu tenho meus seis módulos que eu acabei de te falar. Aqui, módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um PDF aqui, que são os slides. Tem uma avaliação certificada. Então, você clica aqui no módulo 2, por exemplo. Se você estiver estudando ele, SBV no adulto, você tem as videoaulas aqui que você vai assistir. Videoaulas teóricas, práticas, onde a gente estuda aqui os principais protocolos, algoritmos do mundo. O que tem de mais atual aqui do mundo. Além disso, a gente tem uma comunidade de interação. A gente tem um grupo no Facebook, um grupo de WhatsApp da turma para a gente interagir, trocar ideia ali. Um ajudar o outro. É qual sistema se ajuda no grupo. Encontros de mentoria que a gente realiza no Zoom, que é olho no olho, câmera ligada. A gente se conecta na mentoria, a gente vai se conhecendo. Eu estou lá, os meus mentores, os outros instrutores, a gente se conecta aqui. Isso aqui tudo é na fase de capacitação. Aí, você recebe um certificado de 30 horas. Quando você finaliza isso aí, você tem direito a essa pulseirinha verde, que é a pulseirinha do nível 1. Nesse nível, você se torna aspirante, porque você já domina a matéria. O primeiro ponto é você dominar a matéria. Aí, você vai para onde? Para o nível 2. Isso aqui é quando você vai pegar esse conteúdo aqui e você vai fazer o quê? Você vai ensinar. E aqui, você começa a ensinar através de palestras e através de vídeos. Ter um medo de falar em público não é para mim. Eu também tinha medo de falar em público. Eu não imaginava. Como é que a gente desfaz o medo? Aos poucos. Você acha que um piloto de Fórmula 1, se ele entrasse pela primeira vez na vida num carro de Fórmula 1 a 300 km por hora, ele não ia ficar com medo, ele ia dar conta. Não, ele começou no kart. Depois do kart, ele foi para uma próxima categoria um pouco mais veloz. A gente tem várias estratégias dentro da academia que a gente te mostra como é que você vai perder esse medo aos poucos, como é que você vai começar a amar falar em público. E a comunicação é uma ferramenta poderosa, uma ferramenta que te abre portas, inclusive de cargos de gestão, de liderança. Então, é uma ferramenta que você vai desenvolver dentro da plataforma. Não tem uma experiência. Todo mundo que começa não tem experiência. Você adquire a experiência depois que você começa. E a experiência que você precisa para se tornar instrutor, você adquire dentro da formação. Num período de dois meses, um mês, dois meses, três meses, a depender, você já está com o nível de experiência que você já está ensinando. Aliás, com menos de um mês, você já está fazendo um palestra. É como os nossos alunos fazem. A gente tem uma metodologia onde você vai aprendendo, você já vai ensinando o que você vai aprendendo. Para a família, às vezes sozinho, no espelho, tem várias técnicas que a gente trabalha dentro da plataforma. Então, aqui, você vai aprender como realizar palestras. A gente tem um curso dentro do aplicativo para isso. Tem encontros de mentoria para a gente discutir essas estratégias de ensino. Você vai fazer algumas atividades práticas. Você vai treinar algumas palestras. Você vai gravar alguns vídeos. Você vai fazer uma avaliação oral no final para você se certificar. E você recebe um certificado de 60 horas, que é o nível 2, a pulseirinha amarela. Você já é instrutor capacitado para ensinar através de palestras. Eu vou fornecer para você o slide padrão. E você vai fazer a palestra em cima do slide do IBRAP. E você vai poder emitir um certificado para quem assistir a sua palestra. Um certificado do IBRAP, você vai poder emitir. E aí, lá, depois você pode adquirir o brevê da formação de instrutor, por exemplo, de SBV, que é esse aqui, para você colocar no seu macacão, você colocar na sua mochila. A camiseta, essa aqui, é uma camiseta da formação de instrutor de SBV nível 1 e 2. Muito bem. Então, aqui, por exemplo, Júlia, ontem realizei minha primeira palestra do FIPS. Olha, fez uma palestra aqui na escola. O Mauro, ele fez uma palestra, ele imprimiu os slides, não tinha televisão, imprimiu e mostrou dessa forma aqui. Realizei a palestra de uma hora para o pessoal da ginástica. Aí, você vai fazendo várias palestras aqui. O Roberto, primeira palestra aqui também, feita aqui para essa turma. O Nilson, palestra gratuita aqui. Foi uma palestra aqui de primeiros socorros numa escola, numa empresa. Tem palestra de SBV. O Mauro, outra palestra lá no Cantagalo Esporte Clube. O Alta Xeres, fazendo a palestra lá também, que foi numa escola de técnico de enfermagem. E aí, são os nossos alunos, milhares de alunos espalhados pelo Brasil, fazendo palestras na igreja, para a família, na escola. E com isso, você vai sendo reconhecido, você vai se conectando. A gente te mostra a estratégia de como é que você oferece essas palestras. Tudo isso você treina dentro da academia. Aqui no nível 3, você aprende a fazer o workshop prático. Você vai evoluindo aos poucos. E aqui também você vai fazendo alguns tipos de vídeos. Então, é todo um passo a passo que é construído para você aqui. A certificação está aqui. Aqui, por exemplo, Leonardo Clemente, CPF, formação de instrutor de suporte básico de vida nível 2, 60 horas. Tem um QR Code de verificação de autenticidade. Aqui tem os conteúdos que foram treinados. Tem a validade do seu certificado de 4 anos. E está aqui o seu certificado, que você pode chegar no nível 3 até 90 horas. Lá no nível 3, você aprende a ministrar um workshop. Tem um curso na academia que te ensina como fazer o workshop prático, presencial. Também tem encontros de mentoria. Você vai fazer as atividades práticas. Você vai receber um certificado de 90 horas. Ou seria azul no final do nível 3. E aí você já começa a fazer parte do ecossistema IBRAP, para a gente poder ter atividades em parceria. E aí você está lá bem posicionado no ranking. Porque se você chegou no nível 3, você já ganha 90 pontos. Sua carga horária mais 90 pontos de bônus são 180 pontos. Mais seu cadastro, mais tudo que você fez, você vai escalando no ranking. Aí quanto melhor posicionado você está no ranking, mais você vai se conectando com as oportunidades que o mercado tem. Então aqui, por exemplo, a Edjane. Dia de gravação por aqui, ela gravando os vídeos. Do nível 3, já fazendo vídeo prático. A Edjane fazendo workshop lá nas escolas, mostrando aqui SBV, se conectando. Então aqui são alguns dos depoimentos dos prints que os nossos alunos colocam no nosso grupo. A gente tem um pilar de formação de instrutores, onde aqui nesse primeiro pilar você faz a formação de instrutor. Tem um pilar de ensino, com vários cursos, para você aprimorar a sua comunicação profissional. A gente tem um pilar de marketing e vendas, para você aprender também a fazer branding, que é posicionamento de marca, trabalhar com as redes sociais, aumentar o seu alcance, vender, fazer orçamento, etc. A gente tem um pilar de gestão, onde a gente vai te ensinar a montar a sua empresa, a fazer a gestão, e trabalhar esses aspectos de contabilidade, jurídico, financeiro básico, para vocês se organizando como empreendedor. A gente tem um pilar de mindset, que são cursos de desenvolvimento pessoal, de mentalidade, que tem dentro da plataforma. Nós temos quatro formações de instrutores hoje. Eu estou falando para vocês aqui da formação de instrutor de SBV. É essa formação que a gente está começando a turma agora. Mas nós temos três outras. Aqui tem 90 horas de certificado, aqui tem 90 horas de certificado, aqui tem 80, aqui tem 80. Então, quem entra na academia de instrutores profissionais tem acesso a tudo. Você pode se tornar instrutor de SBV, de primeiros socorros, de controle de hemorragia, de afogamento. Você pode ir se especializando e ir aumentando o seu leque de oportunidades. Nos demais pilares, olha aqui, a gente tem curso sobre oratória, sobre PowerPoint, sobre como realizar palestras, como ministrar workshop, curso sobre produção de vídeos, sobre Photoshop, dicas para instrutores, tráfego pago na prática, aqui é curso de desenvolvimento pessoal, aspectos jurídicos e legais para instrutores, microempreendedor individual. Então, tem vários cursos, vários produtos para você ir se profissionalizando com o passar do tempo. Então, para mostrar para vocês aqui. Então, essa é a academia de instrutores profissionais. É essa escola que tem cinco pilares, formações de instrutores, ensino, marketing e vendas, mindset, gestão. E essas quatro formações de instrutores, primeiros socorros, SBV, controle de hemorragia, suporte básico no afogamento. Nós estamos prestes a começar a turma de suporte básico de vida, que é a matéria que eu comecei, que é a matéria mais importante, que eu diria de todas, porque lida com a parada cardíaca e lida com o engasso. E aí, nós vamos começar essa turma agora em novembro. Quanto custa, Léo, hoje a formação do IBRAP? Você tem duas opções, tá? A gente separou duas opções para quem quiser se inscrever. Ou você se inscreve na academia de instrutores, ou você se inscreve na IP, que é a opção 1, ou você se inscreve só na formação de instrutor de SBV. A gente teve duas opções aqui. Qual é a diferença? Na academia, você tem acesso a tudo que tem na plataforma. As quatro formações e os cursos de todos os pilares. Na formação de SBV, você se inscreve, você tem acesso especificamente à formação de instrutor de SBV. Você pode fazer a formação completa de instrutor de SBV até o nível 3 aqui, com certificado de 90 horas. Qual é o valor? Inclusive, a gente abriu as inscrições, tem o quê? Dois, três meses a gente fez uma turma. O valor que foi oferecido foi esse aqui, R$ 1.997,00. É o valor para você se tornar assinante. E aqui, R$ 997,00. Então, se você quiser se tornar assinante da academia, o valor é esse. Se você quiser se tornar membro da formação de instrutor, o valor é esse. Mas a gente está em período de inscrição antecipada, e a gente sempre diz, em período de inscrição antecipada, tem uma condição especial para vocês. Então, o valor que a gente está oferecendo não vai ser esse. Existe a possibilidade de você se inscrever e participar com um desconto aqui de 25% aqui de desconto em ambas as opções. Então, aqui vai ficar por R$ 1.497,00 a assinatura anual, R$ 12,00 de R$ 149,41,00. Para você ter a assinatura da academia com tudo isso, R$ 12,00 de R$ 149,00. Para você ter aqui a formação de instrutor, fica R$ 747,00. Ou, no cartão, você pode dividir em R$ 12,00 de R$ 74,00 e R$ 55,00. Isso aqui é o valor de investimento para você entrar de forma antecipada e poder participar. Opção 1, se tornar assinante da academia, assinatura anual, você tem acesso a tudo, tudo ilimitado. Todas as turmas de mentoria que a gente fizer ao longo de um ano, você já tem acesso, se você se inscreve aqui. Vai ter acesso à turma de formação de instrutor de SBB agora. Em início do ano que vem, a gente vai fazer uma formação de instrutor de primeiro socorro, você vai ter acesso. E tudo que tiver ao longo do ano de 2025, até vencer a sua assinatura, você tem acesso a tudo, tudo. De todas as formações. Está acontecendo, nesse momento, a formação de instrutor de esporte básico de afogamento em paralelo com o Elbert. Vai ter a formação de controle de hemorragia também, que vai acontecer. Então, você tem acesso a tudo. Tudo aqui. R$ 12,00 de R$ 149,00. Para uma profissão que te dá liberdade, que você pode empreender, que você pode ter uma boa remuneração por isso, você pode ter autonomia. Temos instrutores hoje ganhando R$ 8.000,00 por mês, R$ 7.000,00 por mês. É o caso de Miriam, é o caso de Itamires, entre tantos outros. Estão faturando bastante. Com uma formação, às vezes você paga, numa formação de um curso da área de saúde, da área de APH segurança, às vezes você paga, assim, parcelas de R$ 500,00, R$ 600,00, para uma formação que, no final das contas, você vai trabalhar R$ 12,00 por R$ 36,00, para ganhar dois salários mínimos. A gente sabe disso. A gente já investiu bastante. Sem contar o que a gente investe em faculdade, em curso de graduação, para, às vezes, ganhar menos do que ganha um instrutor. Isso aqui. Então, olha, R$ 12,00 de R$ 149,00. Um investimento baixo para o que você tem aqui como possibilidade. A gente está fazendo essa condição especial para vocês. R$ 1.497,00, R$ 12,00 de R$ 149,00, ou R$ 747,00, R$ 12,00 de R$ 74,00 e R$ 55,00, tá? Só para a gente relembrar aqui. São três grandes pilares. Conhecimento, onde você aprende a matéria que você vai ensinar. Segundo pilar, ensino. Você vai aprender a ensinar através de vídeos, de palestras, de workshops. Reconhecimento. Você vai obter um certificado de instrutor e você vai aprender a fazer um trabalho profissional para ser reconhecido perante a sociedade como instrutor profissional e começar a trabalhar com isso. Nossa formação tem três níveis dentro da plataforma. O nível 1, onde você vai estudar conceitos fundamentais, SPV no adulto, os do 10, SPV na criança, SPV no lactante e engasso. Aí você tem um certificado de 30 horas no nível 1, que é o nível onde você adquiriu a competência da matéria. Nível 2, você aprende a ensinar aquele conteúdo através de vídeos e através de palestras. Aí você tem algumas atividades onde você vai começar a fazer palestras oficial do IBRAP, com o material do IBRAP, os slides, os certificados, você vai começar a certificar as pessoas. E no nível 3, tem um workshop. Você aprende a fazer isso na prática, ensinando presencialmente para as pessoas com mão na massa. A gente te ensina dentro da plataforma como é que você vai fazer isso. É isso aí, tá? Estaremos juntos. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Aproveitem a oportunidade da inscrição antecipada para vocês entrarem na academia, se tornarem instrutores profissionais de esporte básico de vida, tá? O botão está logo abaixo. Clique aí, garanta a sua vaga. Estaremos juntos nessa jornada. E aí, garanta a sua vaga. A gente vai lá. A gente vai lá. E aí, garanta a sua vaga.